Mais de 6 mil reais. Esse foi o prejuízo do Centro Municipal de Educação Infantil do Jardim Espanha, na zona leste de Londrina, com o arrombamento nesse fim de semana. Além de furtar diversos aparelhos, os ladrões reviraram tudo e deixaram até um bilhete. O arrombamento foi na madrugada desta segunda. Os ladrões cortaram os arames, pularam o muro de 3 metros de altura e depois arrebentaram o cadeado e a fechadura de uma porta que fica nos fundos. Outro vidro de uma janela também foi quebrado. Não se sabe quanto tempo os assaltantes ficaram na entidade. Porém, o alarme não disparou. De acordo com os funcionários, eles desligaram a chave de luz. A sala da direção está sendo arrumada. Tudo revirado. Talões de cheques e aparelhos de som e vídeo foram levados. O prejuízo, de acordo com esta mulher que não quis se identificar, mas que trabalha no centro, passa dos 6 mil reais. As coisas que foram levadas são coisas que foram conquistadas pela Associação de Pais e Funcionários do CEMEI. Sem contar todo o prejuízo material. Vidro quebrado, porta quebrada, porta arrombada, documento estragado, vandalismo total mesmo que foi deixado. Essa não é a primeira vez que objetos são levados aqui do Centro Municipal de Educação Infantil. Mas além de carregarem computadores, tablets, máquinas fotográficas e também brinquedos, os ladrões deixaram um bilhete bem ao lado desta ata, que inclusive foi assinada por um deles. A mensagem diz, vamos dar para crianças que não têm. Não adianta procurar. Somos de longe. As nossas crianças também precisam. Então, assim, eu ia pedir que a população, se souber, por favor, entre em contato com a polícia, né? Para que a gente seja devolvido. Nós precisamos. São coisas de uso diário da nossa escola. Além do prejuízo, tudo foi revirado. Arquivos da escola jogados no chão. Até café ficou jogado em cima de uma das mesas. Depois, os homens fugiram por este fundo de vale. Alguns objetos levados seriam usados em campanhas da escola para arrecadar fundos. O trabalho de alguns anos foi perdido. O mais grave é que no computador estavam as avaliações de 120 crianças entre 4 meses e 5 anos de idade. Além de fotos que estavam nas máquinas levadas. Todo um trabalho. Todo o seu trabalho que você vê, assim, como se não vale nada. Sabe? Qual a preocupação com a educação? A escola é do bairro. A escola é das crianças do bairro. Depois de tudo consertado, os professores e funcionários esperam não passar por mais uma situação parecida. Tanto que muitos pais foram orientados a deixar os filhos em casa. Todos estão com medo. Até porque no fundo de vale é comum a presença de suspeitos. O que leva ainda mais a sensação de insegurança para a creche. Essa é a diarreia cerebral. Fazia tempo que eu não falava dela, né? Diarreia cerebral. É isso aí que você viu.